Manuela Dávida lidera as pesquisas em Porto Alegre, talvez para aprender a lição só chegando às últimas consequências. Nós precisamos aprender ainda mais sobre a tragédia do socialismo para que, como já foi dito aqui, lá com o Lula, depois com a Dilma, agora talvez com o Bolsonaro, enfim, a gente sofra na mão dos coletivistas estatistas o suficiente para aprender, através das evidências, que não é esse o caminho? Eu espero que não, né? Eu espero que não tenhamos que ir tão longe, espero que o fracasso de vizinhos já seja ilustrativo, né? Lamento que o povo venezuelano, o povo argentino tenha que passar por isso, mas que, pelo menos, a dor deles nos sirva de ensinamento sobre o fato de que a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Infelizmente, em Porto Alegre, esse ano, a gente não tem nenhum candidato que represente as nossas ideias. Diferentemente de 2016, né? Quando a gente teve, mas, infelizmente, não estava pronto ainda, eu acho, para receber o voto dos porto-alegrenses. Mas, eu não acho que a Donaela da Ávila tenha chance de ganhar. Acho que é normal, numa pesquisa inicial como essa, o recall falar muito mais alto, né? As pessoas falam na espontânea e mesmo na estimulada o candidato que elas conhecem, né? E o que é relevante mesmo, nessa altura do campeonato, é a rejeição. Nesse aspecto, ninguém bate Manuela e Marquesan. Então, eu estou confiante de que a gente vai poder prestigiar alguma alternativa a esses dois. Que a Manuela seria uma catástrofe completa. E o Marquesan foi as oportunidades perdidas, né? Em um momento histórico de alinhamento da sociedade com o Alegrense, especialmente, em defesa de uma pauta mais liberal, em defesa de reformas que seriam mais liberalizantes para modernizar a nossa cidade. A gente perdeu várias oportunidades tendo um prefeito que não tem sequer a estabilidade emocional para ocupar um cargo da responsabilidade que lhe confere, né? Então, acho que é uma pena, mas acho que também é uma oportunidade para nós amadurecermos a nossa percepção sobre a política municipal, nós com o Porto Alegrenses, né? Eu e o Rachefs, que no caso o Giuseppe, como o Santa Mariense, está com uma decisão difícil lá para o Santa Maria também. Mas aqui, acho que vale a gente fazer reflexão e buscar fazer um trabalho de formação, de base, para que em 2024 a gente não tenha opções tão ruins quanto a gente tem esse ano.